Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e a novela do transporte público tem cenas de mais um capítulo. O Sinetran informou que na manhã de hoje, membros do sindicato dos rodoviários impediram a saída dos ônibus da garagem da empresa São Pedro. A paralisação começou por volta de 4h30 da manhã e só terminou às 5h30. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. Pelo menos 20 mil usuários do transporte público foram prejudicados com a paralisação da aviação São Pedro. A empresa atende na zona oeste, centro-oeste e leste aqui da capital. De acordo com o Sinetran, membros do sindicato dos rodoviários impediram motoristas e cobradores de deixar a garagem da empresa desde as 4h até as 5h da manhã desta segunda-feira em protesto pelo fim da compensação e feriados depois de um acordo coletivo entre as 10 empresas que operam o sistema aqui na capital. Segundo o Sinetran, o sindicato deve acionar a justiça já que os rodoviários não comunicaram com antecedência de 48h nem o Sinetran e nem a prefeitura de Manaus. Esta foi a segunda paralisação em menos de uma semana. Na última quinta-feira, parte da empresa líder já tinha paralisado as atividades aqui na capital também em protesto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha, gente, está complicado, viu? Tem que chegar a um consenso para pagar o que se deve aos rodoviários, aos cobradores e aos motoristas. Pagar o que deve, acertar tudo e botar um fim nessa história toda. Se cabe à prefeitura botar esse fim, se cabe ao sindicato colocar esse fim, se cabe ao Tribunal Regional do Trabalho Colocar um fim a essa celeuma, essa confusão que está instalada na cidade, não sabemos. Mas os órgãos públicos precisam dar um basta. Não dá mais para as pessoas, no ano de 2017, um ano problemático, um ano com crise, um ano em que milhares de pessoas vieram de 2016 desempregadas, muitas delas conseguiram empregos e empregos novos agora em 2017 e não dá para essas pessoas chegarem atrasadas no trabalho. Tem empregador que entende, tem empregador que vai virar para a pessoa e dizer assim, se vira, vem, arruma um jeito. O problema para chegar no emprego é seu, não meu. Eu contratei você, eu quero que você chegue aqui no horário. Então é preciso que a gente tome uma providência com relação a isso, que os órgãos públicos deem um basta. Qual é a dificuldade? É acordo coletivo? Qual é a problemática que esses rodoviários e cobradores estão enfrentando? Não estão sendo pagos os direitos trabalhistas deles? Vamos nos coçar e vamos resolver. O que não dá é para a todo momento fazerem paralisações a conta-gotas, porque as paralisações a conta-gotas é um prejuízo sem fim. É um prejuízo enorme para o empregado, que está com aquele empregador ali recém-contratado, e para o empregador, que muitas vezes o empresário não entende o atraso. Então chega, já está bom, já deu. É preciso que se resolva isso. A passagem está a 3,80 para o usuário, está recebendo subsídio da prefeitura, tem ônibus novo aí, agora não dá é para tomar essas providências todas, resolver o problema da passagem, resolver o problema do ônibus, e não resolver o problema do empregado. Porque se tem cobrador e motorista sem os direitos trabalhistas caindo na conta, então tem que resolver isso. Claro que o usuário vai exigir, o usuário vai exigir um transporte coletivo de qualidade, porque afinal de contas está pagando caro por ele. Agora o empregado também precisa dos seus direitos honrados. Estou falando dos motoristas e dos cobradores, porque não dá para os motoristas e cobradores terem esse poder, e eles realmente têm um poder nas mãos, que é o poder de paralisar o serviço, e aí fica o usuário que está pagando R$ 3,80 em uma passagem, só de ida, viu? Porque tem a volta, né? Que ele não vai sem voltar, ele vai e vai, mas tem que voltar para casa depois. R$ 3,80 e aí fica nesse prejuízo todo, correndo o risco de perder emprego, porque é isso que a gente está acontecendo aqui, correndo o risco de perder emprego. Então paga logo isso, acaba com essa confusão, resolve logo essa problemática. Paga a quem? Aquela pessoa que mais precisa, que é o empregado, o rodoviário. Diminui um pouco o lucro, minha gente. Vamos lá. Porque se não fosse um negócio lucrativo, não tinha mais empresário investindo nisso aqui na cidade. Estou mentindo? Não estou mentindo. Enquanto o empresário está tendo lucro, ele mantém o negócio dele. Quando ele começa a ter prejuízo, o que ele faz? Fecha a porta. Então se os donos dessas empresas estão ainda trabalhando aqui na cidade, é porque está sendo lucrativo para eles, senão eles já tinham arregado. Não é assim? Então diminui um pouco esse lucro e melhora a situação do empregado, porque no caso do transporte público, é ele que põe o carro para correr, é ele que põe o carro para funcionar. E se não tiver um motorista bem-humorado, um cobrador bem-humorado, com seus direitos todos sendo pagos, vai prestar um serviço de excelência em que lugar do planeta? Em nenhum lugar do planeta. Então vamos acabar logo com essa história e pagar os cobradores, pagar os rodoviários direitinho, pagar os motoristas e acabar com essa história. São 11 horas e 30 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aqui que a gente continua trazendo as notícias para você que tem do outro lado. Olha só, gente, a gente segue o programa da comunidade, já larga a sirene aí no meu peito, do Ricardinho e nos peitos de quem está em casa, que a gente vai trazer informações para vocês sobre aquele assalto, aquela tentativa de assalto do subtenente. Você lembra? Olha aí, ele estava lá na feira, ele foi abordado por uma pessoa e aí a gente ficou aqui naquela situação de que eu acho que ele não queria reagir, mas ele estava armado. É um subtenente do exército, você está acompanhando as imagens do momento exato em que ele foi abordado pelo assaltante e ele fica ali meio confuso em saber o que fazer, o assaltante vai para cima dele e acaba atirando contra o subtenente que morreu. Ele morava aqui na cidade transferido, ele era, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, estava morando aqui e teve que ser devolvido para a cidade dele, porque ele foi, só trabalhava aqui por causa do exército. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 31 minutos. É, diretor? Estamos em segundo lugar de audiência, muito obrigada a você que está acompanhando o programa da comunidade, viu? Valeu, hein? Continua ligado com a gente aqui. A gente está falando com você que tem do outro lado sobre o caso do subtenente e que as investigações estão em andamento. E sabe o que a polícia já chegou aqui a um dos autores e infelizmente um dos envolvidos é um adolescente. Ele foi atreendido, suspeito de participação aí nesse ato que acabou tirando a vida do subtenente no último fim de semana. O crime, como você vê aí, foi na Feira da Compensa, na Zona Oeste da cidade. A gente vê uma pessoa abordando o subtenente, que foi quem disparou, mas tinham outros envolvidos. E é isso que a gente vai trazer agora na reportagem para você que tem do outro lado. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Solta para mim. A coletiva de imprensa para tratar do caso foi na Delegacia de Roubos e Furtos. Mas é na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais que o adolescente apreendido vai cumprir medidas sócio-educativas. O suspeito foi encontrado pelos policiais na Compensa, no mesmo bairro onde o crime aconteceu no último domingo. Na própria casa dele. Ele estava dormindo e foi preso em casa. Foi por meio da apreensão do adolescente que os PMs conseguiram chegar até a arma do subtenente. É que o menor informou o contato de quem estava com o revólver. Por telefone, os policiais militares negociaram com o comparsa do adolescente. Ele disse que não queria se entregar, mas estava disposto a devolver o revólver. Foi quando os policiais combinaram um local. A arma foi abandonada em um pneu neste terreno que fica ao lado da maternidade Moura Tapajós aqui na Compensa. Arma e munição foram apreendidas e levadas à Delegacia. A investigação é mantida em sigilo, mas a polícia já sabe da participação de mais pessoas. Ele não agiu sozinho. Pelo menos dois estão na cena do crime. Teoricamente, falta aprender o que atirou. Teoricamente, pelo menos. Com certeza. O crime foi nesta Feira da Compensa. Este vídeo mostra o momento que o suspeito se aproxima e aponta a arma. O subtenente, que está sentado, tenta se defender. Eles trocam tiros. Três atingiram o militar Vladimir dos Santos, de 46 anos. O assaltante também levou um disparo na perna, mas conseguiu fugir. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato, mas acredita que o crime foi planejado. A gente vendo agora as imagens, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quando a gente conversou sobre esse assunto aqui, eu cheguei a dizer para você, que estava aí do outro lado, que nas imagens parece que ele não quis reagir, mas ele ficou meio confuso na hora de entregar, porque ele sabia que ele estava com uma arma. A gente conversando aqui, eu cheguei a pensar na hora que ele imaginava que o assaltante não sabia que ele estava armado e ele, com medo do assaltante justamente disparar contra ele, acabou reagindo e morreu no local. Só que a gente avaliando de novo aqui as imagens, e óbvio que a gente não é perito, a gente está aqui vendo, como você que está aí do outro lado também está vendo, a gente avaliando de novo as imagens, vê que o assaltante foi nele, foi direto nele, e apontando para o canto onde estava a arma. Ou seja, a gente já deduz aqui que realmente foi, pode ter sido um crime planejado para roubar a arma do subtenente. Porque uma arma dessa, essa arma, primeiro que ela vale, ela deve valer, sei lá, uns 3 mil, 4 mil reais, por aí, se for para a venda. Se não for para a venda, ela pode fazer muito mais do que isso em assaltos. Nós vamos trazer ainda hoje, aqui no nosso programa da comunidade, um assalto a um condomínio de luxo no Parque 10, em que 200 mil reais foram levados. 200 mil reais em equipamentos, objetos, dinheiro, joias e tudo, o equivalente a 200 mil reais. Então rouba uma arma dessa, que deve valer aí em torno de 2 até 5 mil reais, eu não sei, não entendo muito bem, mas é mais ou menos por aí, e a pessoa, o ladrão, faz 200 mil. Quando tem aí uma sorte, que na maioria das vezes morre. Então não é um negócio vantajoso, não. Você que está aí do outro lado assistindo o programa da comunidade, pô, é vantajoso, então. Eu vou roubar uma arma, e aí eu vou fazer 200 mil? Não. Pode morrer. Pode morrer na ação. Esse aí quase morreu. Foi baleado na perna. Não recebeu atendimento em nenhuma unidade de saúde. Não sei como é que está a perna dele. Tomara que tenha necrosado já, né? E aí ele fica com o castigo o resto da vida ali. Deus me perdoe. São 11 horas e 36 minutos. O que importa é que a polícia chegou ao menor e vai chegar no que atirou. E tem outras pessoas envolvidas. E a possibilidade de ser uma quadrilha especialista em roubos de armas para cometer assaltos é muito grande. É muito... A possibilidade é muito grande. O fato é que a morte do subtenente não vai ficar ilesa, não vai ficar impune, não vai ficar por isso mesmo, como todas as mortes que acontecem aqui na nossa cidade. Que é impressionante o número de crimes, de homicídios, de latrocínio que são resolvidos na nossa cidade. É impressionante. A gente sabe disso. Inclusive as estatísticas mostram que nós estamos muito à frente de outras capitais que têm muito mais recursos, que têm muito mais gente trabalhando. É impressionante a competência da nossa polícia civil e também da nossa polícia militar. Mas quem investiga é a polícia civil e eu tenho que falar dela nesse momento. Palmas para toda a polícia civil. Palmas para todo mundo que acompanha aí o programa da comunidade nas delegacias. Um grande abraço para os delegados, investigadores, para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade. Não vai ficar impune, como todos os crimes que acontecem na nossa cidade. 11h37, solta o selinho para mim aí. Coloca o selinho aí. Coloca o selinho. Coloca para você aí, que está do lado. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Em segundo lugar, estamos aqui juntos, você que tem de outro lado e eu que estou aqui também. Obrigada pela audiência. A gente está falando agora do caso do subtenente, onde o menor já foi apreendido, envolvido na morte do subtenente, que aconteceu na semana passada, na Feira da Compensa. E a gente vai continuar falando de polícia dessa vez. Vamos fazer informações para você sobre aquele caso em que o menor foi atingido por um vigilante da Infraero. Você que tem de outro lado acompanhando as imagens, olha, essas imagens foram feitas por um dos amigos do menor. Ele estava comemorando o aniversário dele no posto de combustíveis, ali perto da Infraero, que fica em frente ao Eduardinho. E a gente vê o vigilante com a arma em punho. E segundo informações aí, eles estariam ajudando uma moto, um casal que tinha uma moto. Segundo informações, eles estariam ajudando um casal que estava com uma moto no prego. E o vigilante veio e atirou contra o menor, contra o adolescente que morreu na hora, infelizmente. As investigações estão correndo. O vigilante foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. A justificativa dele, a investigação, é claro que o policial, o policial vai, a polícia civil, né, o delegado vai apurar direitinho para saber as causas. Mas a gente estava conversando com o pessoal que já serviu, por exemplo, o Alisson Mota, que é aqui o nosso produtor e que já serviu no Exército, e disse que toda vez, toda vez que o vigilante vai fazer uma intervenção numa situação de risco, né, existe alguns critérios. Então, primeiramente, tem que atirar para cima e depois, se a situação exigir, se for uma situação de risco, o vigilante aponta a arma e atira em um dos membros para poder imobilizar a pessoa. Ninguém sabe quais eram as condições desses adolescentes. Ninguém sabe o que realmente eles estavam fazendo ali. Eu tenho a impressão que apesar do despreparo, né, do vigilante que pode, que ocasionou nessa tragédia, que terminou nessa tragédia, tem que saber o que realmente esses menores estavam fazendo. Eles estavam comemorando o aniversário num posto de combustível com música, porque com toda certeza devia ter música ali alta, o que é proibido no posto de combustível. Então, a gente precisa avaliar toda a situação e o contexto em que o vigilante estava naquele momento. A gente falar qualquer tipo de coisa depois, no outro dia, e pensar na situação fora da realidade que ele estava vivendo naquele momento, é muito fácil. Aí todo mundo opina, todo mundo dá dica, todo mundo diz o que era para ele ter feito. E na realidade, ele é que sabia qual era a situação que ele estava e os menores é que estão prestando as informações à polícia. Os familiares do menor morto fizeram uma manifestação, uma mobilização justamente no posto de combustível e é o que a gente traz agora para você que tem do outro lado acompanhar aqui na tela. 11h40, solta para mim. Familiares e amigos do adolescente fizeram uma passeata no entorno do posto de combustíveis onde Isaac Silva foi assassinado. Com cartazes e faixas, eles pediam justiça. Pedimos justiça! Isaac Jorge da Silva de 17 anos foi assassinado no dia 12 deste mês nesse posto de combustíveis na estrada do aeroporto. Um vídeo mostra o momento que Isaac foi baleado e o desespero de amigos em busca de socorro e a procura pelo vigilante que disparou. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo de 25 anos que presta serviços para a Infraero é o principal suspeito. Ele, o adolescente, havia se desentendido horas antes do crime porque o jovem e os amigos foram ajudar a empurrar a motocicleta de um casal. O vigilante teria suspeitado de um roubo. Ele foi preso e alegou que teria atirado para cima. A família teme que o vigilante seja liberado. A defesa dele pode entrar com recurso para tentar que ele venha responder a liberdade e um crime desse covardemente atirado uma pessoa que já estava rendida por trás na nuca que não oferecia mal nenhum um cara desse incapaz de usar uma arma faz um ato desse. Nós queremos justiça para que nenhuma outra mãe passe o que nós passamos por uma pessoa que não é capacitada e irresponsável. Então nós viemos aqui pedir a prisão dele que não seja em liberdade que seja nós queremos ele preso. O adolescente comemorava o aniversário de 17 anos quando foi baleado e morto. Ele ainda chegou a ser levado para o pronto-socorro. simbólico com a comunidade até porque nesse dia ele estava comemorando o aniversário dele nesse local aqui com os amigos. No local onde o adolescente foi assassinado amigos e parentes fizeram homenagens e orações e orações nesse domínio. Não deixem de a alimentação mais de paz do povo Amém! Uma tristeza gente, uma fatalidade. Um menino de 17 anos que tinha um futuro pela frente podia ser um realizador de muitas de muitas coisas para o mundo para a cidade para o Amazonas podia ser um pai de família realmente todo um futuro que foi destruído em minutos todo um futuro que foi destruído em minutos por causa da inabilidade de uma pessoa que estava com uma arma em mãos e era para atirar para cima e acabou acertando o menor. O pai vem dizendo que ele estava rendido e que foi atirado na nuca não foi assim a história porque as vezes os familiares não tem muitas informações porque quando o processo está em investigação ele também tem sigilo então o delegado e os investigadores não dão muitas informações para que não atrapalhe as investigações e acabe tendo interferências da verdade real dos fatos do que realmente aconteceu dos fatos que aconteceram mas a gente sabe que não foi isso não foi uma execução infelizmente pode ter sido um ato precipitado inabilidoso do vigilante que acabou atingindo o rapaz quando ele não queria atingir mas infelizmente ele segue preso e ele pode responder o processo em liberdade pode foi solicitado não deve ter antecedentes criminais tem 25 anos e aí uma série de outros quesitos não sei se ele ainda está empregado deve estar empregado e aí a gente vai acompanhar toda essa situação mas infelizmente foi uma fatalidade um desespero geral desse menor que acabou tendo a vida dele ceifada tão novo com 17 anos recém completados ali naquele dia 11 horas e 44 4 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente tem mais notícia do fim de semana também de adolescentes a gente vê aí essas imagens de adolescentes que estavam confraternizando são amigos mas infelizmente tem adolescente que briga com o outro na mesma rua e acaba em desgraça uma confusão entre um vizinho entre vizinhos e os adolescentes acabou em morte nesse domingo você está acompanhando aí as imagens a gente vai trazer ainda no programa de hoje foi no Jorge Teixeira na zona leste da cidade os dois adolescentes foram brigar os pais se meteram e um dos pais estava armado matou o adolescente e atirou no pai dele é destaque ainda no programa de hoje fica ligado você que tem do outro lado viu a gente vai trazer essas informações ainda nesta edição do agora são 11 horas e 45 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente também vai trazer informações com o Bruno Fosseca que está ao vivo lá na zona norte da cidade a gente vai trazer informações com ele e ele vai dizer para a gente onde é que ele está e o que ele vai fazer o que ele está fazendo hoje lá na zona norte Bruno está aqui na tela Bruno Oi Bruno tudo bem bom dia tudo bem bom dia bom dia para você que acompanha o programa da comunidade segunda-feira a gente já começa com denúncia Márcia nós falamos ao vivo aqui da rua 40B aqui no mutirão na zona norte de Manaus onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem e eles já estão aqui para falar sobre estrutura da rua para falar também sobre caminhão de lixo que não passa por muito tempo aqui Márcia e também nós vamos falar sobre a falta de segurança e falta também Márcia de iluminação pública é daqui a pouquinho direto da rua 40B é comunidade é no agora eu volto com você no estúdio Márcia obrigada Bruno Fonseca mais uma vez o Bruno trazendo informações para a gente que está acompanhando aqui o programa da comunidade são 11 horas e 46 minutos você que está aí do outro lado acompanhando vai ver hoje a denúncia da comunidade que está vindo da rua B olha a gente já vê que a rua não tem asfalto aliás tem um asfalto estragado um asfalto todo quebrado calçada a gente vê aqui que foi feito pelo próprio vizinho pelo morador não tem esgoto o nome da rua a rua 40B de bola olha aí esse trecho aqui quando eu vejo cascalho assim eu fico muito indignada sabe por quê? a gente vê que é o próprio morador que está dando é o próprio morador que está dando jeito no serviço público e olha só quanto em tudo acumulado é já já a gente vai trazer para você que está do outro lado já já esse destaque lá da comunidade a denúncia da comunidade que vem lá do mutirão falta de infraestrutura falta tudo né a gente vai trazer para você que está do outro lado mas enquanto isso a gente vai mudar de assunto vamos mudar de assunto porque são 11 horas e 47 minutos e é nessa hora que eu tenho dica para você que está do outro lado vem aqui comigo vem vê só gente queda de cabelo os cabelos fracos quebradiços sem vida você resolve com o Imecap Hair Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas mesmo nos casos mais graves dá uma olhada aí nesse depoimento eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair era cabelo pela casa inteira daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair hoje ele é muito mais forte com brilho e vistoso Imecap Hair vale a pena mesmo viu só Imecap Hair age na raiz do problema ou seja no buco capilar combatendo a queda fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos você encontra ali Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem agora ao chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exige Imecap Hair troque de farmácia mas não troque Imecap Hair por outro produto só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma viu aí né garantia de qualidade de Vicon Pharma 11 horas e 48 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ligar pra gente 3307 39 51 3307 39 52 nosso WhatsApp também está conectado com você que está do outro lado 99153 79 59 manda seu vídeo manda sua foto manda seu recado e manda a denúncia da comunidade também a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho no próximo bloco comer saudável o que que é uma dieta vegetariana como é esse trabalho todo feito na comunidade principalmente ensinar a pessoa a ter futuro viu que eu falei ainda há pouco da hipertensão e da diabetes a gente vai falar disso daqui a pouquinho não sai daí não não sai daí até que vai eu ir e as que só as O que é isso?